Sem você eu ficaria maluca Sem você o mundo se perderia Sem você eu não pararia de girar, girar Sem você eu me perderia no espaço Sem você eu não faria o que eu faço Sem você eu não sei mais viver Não me deixe, não se esqueça De tudo que a gente passou um dia Se lembre bem do quanto eu te amo Não desista, acredite Que hoje eu posso ser bem melhor Me escute assim e olhe E se pense em mim Sem você eu ficaria maluca Sem você o mundo se perderia Sem você eu não pararia de girar, girar Sem você eu me perderia no espaço Sem você eu não faria o que eu faço Sem você eu não sei mais viver Não me deixe, não se esqueça De tudo que a gente passou um dia Se lembre do quanto eu te amo Não desista, acredite Que hoje eu posso ser bem melhor Me escute assim e olhe Se pense assim Esse pensamento Posso ser bem melhor Não pode ser melhor Nem melhor Se lembre do quanto eu te amo Se lembre do quanto eu te amo Não olhe só pra quem quiser saber de mim Me morro para longe Quem não lembra bem Se lembre do quanto eu te amo Se lembre do quanto eu te amo Parem pra me ver aqui Espero a forma certa que me diverti Eu quero amar por onde Ainda sem ver Somente o sentido O positivo Não vou deixar Não vai mais tentar Vem pra liberar Sem boca e distração De vida Então vai Mas segue lá Para cá Nunca falar Vamos chegar Não mais Estarei Fá de curto Fá de lá Fá de lua Sem esperar Ficarei Lua Lunba Luan при Nua Lua Lua Ja Vá Devana Vá Minha La Minha Não olha só pra quem quiser saber de mim Me modo para longe de quem não é nada